Olá, Foz do Iguaçu ao vivo, Fidel Varenga tá na tela aqui pra conversar com a gente, que por pouco não foi registrada uma tragédia na cidade. O que aconteceu por aí, Fidel? Me conta, boa tarde. Oi, Parra, boa tarde, boa tarde a todos que estão no Balanço Geral. Pois é, por pouco mesmo não causou uma tragédia aqui em Foz do Iguaçu. Isso aconteceu em um grupo de cachoeiras que tem aqui em Foz, que é chamado de Carimã. Um local bastante conhecido pela população, bastante frequentado, inclusive por turistas também, porque é um ambiente tranquilo e as pessoas vão lá pra se refrescar, principalmente nessa época do ano de muito calor. E ontem, um policial de folga que estava lá, um policial militar, ele de repente ouviu um pedido de socorro quando foi ver o que era, se tratava de uma menina de 10 anos, que tinha sido puxada pela correnteza e estava se afogando. Um adulto que estava ali próximo já tinha tentado resgatá-la, mas não conseguiu. E aí, sem pensar duas vezes, esse soldado da polícia militar pulou dentro do rio, conseguiu alcançar a menina e retirou ela da água. Ela estava desacordada já, o policial então conseguiu reanimá-la com os primeiros atendimentos ali, tudo que ele aprende na academia, conseguiu então fazer a reanimação dessa menina. Ela estava consciente, voltou à consciência e aí ela foi entregue aos pais. E o policial pediu então aos pais que encaminhasse essa menina até uma unidade de pronto atendimento para que ela melhor fosse reavaliada. Mas estava tudo bem com ela, ele conseguiu salvar a vida dessa menina. Por pouco, não aconteceu mesmo uma tragédia e que bom que tudo isso terminou bem, né, Parra? Exatamente, Fidel Alvaringa está trazendo para a gente as primeiras informações, vale o alerta, porque os dias estão muito quentes e a gente vai procurar uma represa, um lago, um rio, como nós mostramos ontem aqui. Então vale o alerta para que, em primeiro lugar, você tome cuidado onde você vai entrar, porque não dá para ver o fundo, não sabe se tem um galho, se tem uma pedra. Se você está em uma região de cachoeira, se tiver uma chuva a quilômetros de distância, pode provocar aquela tromba d'água que vai encher aonde você vai estar e você pode morrer afogado, pode ser surpreendido e, claro, com criança não dá para descuidar. Tem que ficar o tempo todo de olho, de mãozinha dada, porque a criança...